Não estás a ver nada? E assim, já estás a ver o pai? Não estou a filmar. Estás a ver o pai? Estão. Pronto. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma análise a um smartphone e desta vez trago-vos aqui o BQ Aquaris V. Isto basicamente é um dos smartphones mais recentes da BQ. Estamos a olhar para um smartphone com ECR HD de 5.2 polegadas. Temos 3GB de RAM, 32GB de ROM, um Snapdragon 435. Em termos das especificações principais que eu falo, são estas. Depois vocês podem sempre ver o resto das especificações no link. Eu costumo só falar assim do que chama mais a atenção. Temos um smartphone que eu acho que tem aqui uma boa qualidade de construção. Aqui com um acabamento muito bom. E é o que eu tenho gostado bastante de ver nos smartphones mais recentes da BQ. Realmente eu acho que eles têm vindo a melhorar e têm vindo a crescer. E cada vez estou mais contente com o que vou testando destes telemóveis. Assim, do ponto de vista mais resumido, que é o que eu costumo fazer. Aqui os aspectos que eu concedo positivos então é termos já uma câmera frontal com flash. Temos também um LED de notificações. E aqui como o aspecto mais negativo é que os botões capacitivos não são retroiluminados. Tirando isso, aqui o que eu tenho mais a destacar neste smartphone realmente é em termos de fotografia. Acho que já conseguiram fazer aqui um bom trabalho e conseguimos tirar aqui boas fotografias. É claro que ainda não é um smartphone de topo. Estamos aqui a falar de um smartphone que já entra na gama média, tendo em conta a qualidade. É claro que o Snapdragon não é dos mais recentes. Mas tendo em conta a utilização da ROM e o partido que se tira o telemóvel, eu acho que ele está bem conseguido. Temos aqui um telemóvel para a bateria durar cerca de um dia. Em termos de utilização é sempre complicado, eu acho que é sempre complicado dizer exatamente o que ele dura. Mas com uma utilização normal, Facebook, Youtube, beber e-mails, estar a ver as notificações, ver alguns vídeos, consigo tirar cerca de um dia de utilização. Agora claro que se for ainda mais intensivo e se for para jogos aí nunca dura um dia. E claro que se for menos intensivo e só utilizar para chamadas consigo que chegue a dois dias. Mas aqui o que importa saber é que a bateria de 3.000 e 6.000 mAh é suficiente para o telemóvel. Depois de resto, não tem assim nada de muito negativo a apontar. Já está prometido que vai ter update para o próximo Android. Portanto isso já é uma garantia muito melhor para continuarmos a ter um smartphone atualizado. Eu sem querer aqui que a marca fique chateada comigo, mas isto é mesmo a minha opinião. Para mim, cada vez mais a BQ é o equivalente a uma Xiaomi europeia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que para os preços praticados na Europa e em Portugal, acho que já temos aqui um telemóvel que é bastante interessante. Claro que os telemóveis que eu costumo analisar chineses costumam ser mais baratos. Mas aqui o que é que nós podemos contar com a BQ? Uma qualidade muito boa. Temos aqui uma promessa de suporte alargado a este smartphone novo. E além disso, como é habitual, sendo um telemóvel que pode ser comprado em Portugal ou na Europa, em termos de garantia, é garantido que vamos ter suporte se tivermos algum problema com o smartphone. E é isso que eu cada vez prezo mais. É claro que é sempre muito fácil falar de telemóveis chineses, mas às vezes as pessoas esquecem. Depois, quando tiverem problemas, não vai ser assim tão fácil ter suporte ou ter garantia. Como é, por exemplo, nos telemóveis da BQ, por ser um telemóvel europeu ou um telemóvel que se vende em Portugal. E este acaba por ser um smartphone, para quem quer um smartphone fiável, quer tirar boas fotografias, quer navegar na internet, facebook, e-mails, fazer chamadas e jogar alguns jogos. Portanto, acaba por ser um telemóvel que consegue colmatar todas essas situações. De resto, só me resta mesmo deixar-vos aqui com alguns testes e mostrar-vos o bom funcionamento. E assim vocês já podem tirar as vossas conclusões. Eu vou então aqui desbloquear. Como podem ver, o desbloqueio é bastante rápido e não temos assim nenhum problema em especial. Agora, passando aqui só ao interface. Isto acaba por ser um bastante simples, nada de especial a apontar. Vou só mostrar aqui as tensões acerca do telefone. Então, à Quares V, temos 7.1.2. Depois, temos aqui algumas tensões de gestos. Uma hora é de 3 GB. Agora, no armazenamento, temos então 32 GB. Agora, se passarmos, por exemplo, à máquina fotográfica, ele tem várias definições. Podemos escolher várias cenas. Acho que tenho aqui uma câmera bastante completa, tendo em conta as especificações de telefone. Vou-vos mostrar algumas fotografias, alguns vídeos. E assim vocês também já ficam com uma ideia do que é que dá para fazer ou não com a câmera. Bem, pessoal, estamos aqui com a câmera frontal do Aquaris V e estou aqui com os meus filhos. Estão aqui a querer meter-se no meio. Filho, tens de vir mais para trás. E estamos aqui a testar a qualidade de imagem, a qualidade do áudio. Portanto, já dá para terem uma ideia, então, da captura de áudio. E aqui, destes pequenos, a tentarem aparecer na telemagem, a tentarem meter as mãos à porta. E aos saltinhos. Olá, pessoal, estamos aqui a testar a câmera traseira do V, que é a Aquaris V. Estou a tentar testar aqui com os meus filhos. Eu não sei... Estamos a ver alguma coisa, filho? Estás a ver alguma coisa? Não estás a ver nada? E assim, já estás a ver o pai? Não estou a filmar. Estás a ver o pai? Estão. Pronto. E a mão do Kiki. E a mão do Kiki. E pronto, é assim, com filhos é praticamente impossível conseguirmos testar telemóveis, mas eu vou tentando e assim já dá para terem um bocado de noção da qualidade da imagem, do áudio e das mãozinhas que vão aparecendo. E pronto, é assim tudo. Até já. E pronto, é assim, já dá para terem um bocado de noção da imagem. Passando agora também aqui um bocado para a navegação, só para mostrar, basicamente eu gosto de mostrar mais ou menos as mesmas coisas nos telemóveis todos, para ser uma ideia do comportamento, se quiserem depois fazer comparação com outros vídeos meus. Mas basicamente neste ponto não temos nenhum problema. Então vou mostrar aqui o YouTube em funcionamento. se ver qual é a máxima 720p. Tchau. 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 Só para virem um bocado as definições do smartphone. E agora passando aqui a parte final, vou mostrar aqui em termos de jogabilidade com Asphalt 8. Temos então qualidade gráfica alta e vamos ver o comportamento do smartphone. Tchau. 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 Mas acho que já dá para ver que em termos de jogabilidade para este tipo de jogos, pelo menos, não vai ser assim muito problemático. E acho que assim de uma forma geral, podem ver, na maioria ele fica assim, já deu para ter uma noção então aqui dos mini testes, como faço habitualmente. Bem pessoal, está assim feita a análise de mais um smartphone, mais um smartphone da BQ que realmente me convence. O meu obrigado à BQ por me ter enviado este smartphone para testar, eu realmente cada vez gosto mais de testar, assim, soluções que já estão preparadas e não temos que às vezes andar a mudar a ROM ou preocupado com a banda e que já vêm mesmo preparadas para funcionar na Europa, que é o que muita gente que às vezes compra tal mal quer, nunca está preocupado só o meu iPhone ou não, ou se vai ter que mudar a ROM ou não. E com este acaba por ser uma solução de confiança que vos vai permitir isso. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o canal receber novidades e até à próxima.